Olá meus amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos sejam vocês todos muito bem-vindos de todos os lugares sejam vocês do Brasil ou em qualquer lugar do mundo é um prazer falar com todos vocês quero agradecer as pessoas que estão sempre nos ajudando ajudando nossa família, apoiando este trabalho gratidão imensa pelas ajudas de vocês do fundo do coração eu quero agradecer a todos vocês que nos doam a sua atenção que estão sempre nos assistindo não importando qual situação, mas vocês estão sempre com a gente bom meus amigos, vocês podem estar estranhando, estar escuro não, não, não cortou minha energia minha energia está em dia mas eu sei que muitos de vocês têm medo disso, do escuro vocês têm medo do escuro vocês têm medo do escuro? mas o escuro é a luminosidade mais confortante que existe não é à toa que quando vocês vão dormir e fecham os seus olhos vocês têm medo do escuro e o escuro ou a penumbra é a luminosidade confortante para que o seu boneco ele se desligue quer saber o que é a morte isso aqui é a morte ou vocês acham que são aquelas lindas cidades astrais do kardecismo nosso lar chambala ou qualquer outra cidade que esse pessoal gosta de inventar não, 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 não vocês não vão ver aquele céu azul vocês não vão ver aquele lago azulzinho com patinhos aquele gramado verde aqueles prédios brancos saindo luzes não isso aqui é a morte ou é a vida ou é a realidade no universo no cosmos é assim se você pudesse estar no espaço contemplando você teria mais ou menos essa sensação só que lá é mais breu escuro ainda embora você visse o mar de estrelas mas você iria ficar digamos assombrado assombrada com a luminosidade aquele escuro persistente do espaço e vocês vão morrer e é mais ou menos esse ambiente que vocês me assistem sim que vocês vão encontrar quando morrerem se não forem sulgados por Jeová é claro mas se não essa é a realidade que vocês vão encontrar eu gosto do escuro ele me conforta eu sei que muitos dizem poxa quando eu morrer eu vou chegar e vou ver o paraíso não prepare-se acostume-se é isso que quando vocês fecharem seus olhinhos vocês vão ver quando criança adolescente eu fui muito depressivo vivia em constantes e atormentadas depressões e quando eu saia o meu espírito do meu corpo eu simplesmente ao contrário do que os projecionistas astrais mentem ao extremo para enganar e ganhar dinheiro em cima de vocês como os religiosos o fazem vendendo a luz e a salvação eu era o contrário eu ia no abismo ou nos grandes vales espirituais sim eu não sou hipócrita porque você para mim não é um palhaço ou uma palhaça vocês para mim não são idiotas como os projecionistas pseudo astrais relatam do astral para você para lhe vender cursos de projeções astrais para lhe vender apostilas e toda a parafernália de lixos que esses imbecis fazem eu já estou até incorporando até a forma de expressar astral até minha afeição está astral sim bem realidade astral e quando eu era criança adolescente com as minhas megas infinitas crises de depressões eu saia do meu corpo e eu iria para os vales eu chegava nos vales eu sentava nas montanhas de cima e eu ficava lá sentado com os braços cruzados sobre o meu colo e minhas pernas cruzadas sentadas nas rochas e lá embaixo eu via inúmeras pessoas gritando nadando em lama desesperadas sofrendo gritos violência e eu sentava e eu olhava para o céu com nuvens negras e escuras e aquilo me confortava aquilo me fazia bem parece que eu vinha energizado eu ficava sentado nas rochas nas montanhas e lá embaixo eu via aquelas pessoas multidões gritando desesperados sofrendo agonizando e eu simplesmente sentava cruzava minhas pernas cruzava meus braços desta maneira e punha sobre o meu colo fechava meus olhos e ficava ouvindo o ambiente outrora lá dava um relâmpago um trovão outrora lá na frente outro relâmpago outro trovão e eu voltava para cá energizado porque ali era a realidade astral era o abismo era o astral escuro porque nunca existiu para a decepção de vocês nosso lar e todas essas cidades que os espiritualistas e espíritas clamam e dizem existir nunca existiu e é por isso que quando você morre você vai entrar no mar de escuridão engraçado né como o ser humano ele é otário ele é trouxa ele é imbecil ele vive aqui dominador mostra pra ele que existe um céu maravilhoso azul um céu com belas nuvens um sol maravilhoso gramados verdes pássaros todo mundo de branco todo mundo feliz andando de mãos dadas e falando de amor e de Deus para que criem em vocês a mentalidade do medo da escuridão e você cresce com repúdio a escuridão a escuridão é dos seres das trevas são seres densos os demônios pertencem à escuridão mas você quer habitar junto dos anjinhos e tem uma pá de gente aqui que adora usar as artimanhas para você sustentá-los para vocês manter a boa vida da malandragem tem medo do escuro madame tem medo do escuro meu senhor é a sua realidade somos seres sombrios somos seres da escuridão tanto que se você não dormir no escuro ou na penumbra você não terá uma noite agradável de sono e a noite de sono em um quarto com luzes acesas não presta você não recarrega as energias não recarrega mesmo a pior noite de sono ou sono mais lixo é aquele que você dorme com as luzes do seu quarto ligadas e quando você dorme no escuro ou na penumbra você acorda recarregado os dominadores eles escondem de vocês aonde é a realidade ou como ela é eles criam um céu um paraíso um lugar paradisíaco para você almejar e desejar mas você vai ver essa raça humana o quão ela é densa e aí fica todo mundo os espiritualistas né arrancando a grana dos vigas de concreto ou os manipulados religiosos espiritualistas porque os seres astrais ensinaram de propósito que o escuro é mal corra do escuro corra do escuro procure a luz procure a luz e do outro lado um punhado de seres sorrindo com aspectos angelicais pronto para abraçar vocês e manipulá-los criando transformando-os simplesmente em escravos espirituais cegos porque a verdade está na escuridão lembre-se que é um mundo invertido tudo aqui é invertido vocês habitam no mundo da inversão sim e as pessoas elas vivem o seu conto de fadas espiritual astral aonde elas simplesmente querem a luz e na luz vão encontrar Deus Jesus Buda Krishna e todos os avatares Mestre Larion Saint Germain todos aqueles que estão ali preparados para lhe prender bem-vindos ao mundo dominado aonde o que é bom parece péssimo ruim e o que é ruim é vistoso é bom e as coisas funcionam dessa maneira e aí quando vocês morrem hoje não né hoje vocês são tragados pelo grande dragão da escuridão mas antes vocês morriam e quando se deparavam com o que realmente era o outro lado vocês viravam almas penadas sim você que me assiste minha senhora meu senhor antigamente as pessoas morriam e não tinha aquele céu maravilhoso aquele paraíso e aí elas viravam almas penadas desorientadas porque na realidade elas não conseguiam saber o que fazer ou lidar naquele lugar pois perceberam que elas foram enganadas e então ficavam penando em medo e ficavam almas errantes vagantes mas isso mudou estamos em outros tempos outros tempos sim por quê? porque eu passo para vocês aquilo que vocês vão encontrar é isso daqui ah eu quero ir para o espaço eu quero ter contato com a minha civilização cósmica welcome to the darkness bem vindo a escuridão porque é na escuridão que as civilizações habitam é o espaço ele é negro ele pode ter as suas nuances coloridas do seu mar de estrelas mas ele é negro como uma noite que você não consegue enxergar um palmo à sua frente ah eu quero ter contato com a minha civilização cósmica welcome to the darkness eles habitam no mar de escuridão que é o cosmos para pra pensar vocês acham que suas civilizações habitam aonde? eles habitam num planeta tipo a terra com o céu holográfico azul o mar ali com suas ondas a brisa leve vindo os planetas tem a escuridão o espaço para observar e eu já falei porque eles utilizam eles não criam barreiras porque é escuro as civilizações tem que manter os olhos atentos no espaço porque o perigo vem pelo espaço e o plano astral espiritual aonde os seus eus maiores vivem é desta forma é desta forma sim é desta forma eu faço esse trabalho algumas pessoas podem me chamar de Marcelo é muito denso o Marcelo aquele rapaz ou aquele velho ou aquele gordo ele é muito denso a energia dele é horrível não minha senhora e meu senhor eu sou sincero é que vocês são otários e se deixam levar por malandros que veem vocês como clientes é verdade eu sempre me recarregava as minhas energias no plano astral por isso eu resolvi fazer esse vídeo ao perfil astral se vocês pudessem me ver no astral seria assim o nosso contato olá tudo bem quando você vai voltar para casa você está lento demais seria mais ou menos um ambiente assim de escuridão esse é o plano astral e eu fico vendo as pessoas almejando a luz a claridade e os seres que nela se põem como seus salvadores percebem se você for inteligente que eu creio que eu acredito que eu estou lidando com pessoas inteligentes eu creio nisso eu quero acreditar nisso e se você é inteligente você está entendendo tudo que eu quero dizer a não ser que você seja um ignorante ou um religioso aí eu não posso fazer nada porque aí a escolha é sua eu mediante toda essa energia de incertezas e escuridões que anda acontecendo no atual cenário deste mundo holográfico desta realidade que chamamos de 3D eu resolvi voltar ao abismo essa noite há muito tempo eu não ia no abismo há muito tempo eu não pisava no abismo e eu resolvi ir no abismo essa última noite eu fui ao abismo ele está do mesmo jeito só não se ouve mais as vozes só não se ouve mais aqueles gritos de pavor e terror que era a trilha sonora do abismo tudo está vazio tudo está quieto tudo está parado escuro as nuvens escuras do céu as montanhas do mesmo jeito naquela região em que eu fui pela primeira vez eu desci das montanhas e fui até lá embaixo eu simplesmente desci da montanha e fui lá embaixo eu estava andando naquele solo naquele terreno aonde há tempos atrás muitos e os maiores ou espíritos como vocês quiserem chamá-los sofriam agonizavam estavam em estado de desespero porque não compreendiam o que era aquilo e eu comecei a andar e a sentir a energia do lugar quando distantemente a uns cem metros eu avistei um pequeno grupo que podemos chamá-los de pessoas mas não eram pessoas eram eus maiores mas não eram qualquer tipo de eus maiores não esses eram um pouquinho diferentes lembram daqueles eus maiores que até mesmo a Fabiana viu destruindo esquartejando outros eus maiores fazendo eus maiores comerem uns aos outros eram daquele estilo eles estavam rindo mas não gargalhando rindo e conversando com as vozes muito graves e o astral pra mim desde criança adolescente é uma coisa natural e eu me aproximei perto deles e eles notaram que eu estava ali por perto todos eles se viraram mais ou menos uns seis a sete vieram até mim eu estava projetado numa altura do tamanho da deles para não estarem desvantagem perante eles e eles disseram pra mim desta forma veio sondar aqui o que encarnado eu disse achava que aqui estava vazio eles disseram não está vazio está controlado e eu disse lá está um caos eles riram nós sabemos e vai piorar e vai piorar e muito eu disse as pessoas estão sofrendo os encarnados estão sofrendo eles disseram e vai piorar mas eles disseram algo muito interessante eles disseram chegou-se um período aonde um número gigantesco de contratos se encerrou e isso foi feito de propósito há tempos atrás atrás um número gigantesco de contratos se encerraram simultaneamente foi feito de propósito tanto que os que mais estão desencarnando são os idosos porque os idosos eles já estão próximos do término de seus contratos e muitos já acabaram seus contratos e nós estamos buscando tirando-os retirando-os porque seus contratos não tem mais validade de vida na terceira dimensão salvo muitos contratos que chamamos de exceções contratos esses que são pessoas crianças adultos jovens aonde são contratos de exceção é uma minoria mas também estão sendo retirados ninguém está cometendo injustiça com vocês mesmo porque são contratos simultâneos que nós estamos simplesmente retirando nós estamos encerrando os contratos porque eles já estavam acordados feito acordos e chegou a hora do final do contrato e eles têm que vir embora em massa é por isso que digamos nós estamos retirando numa escala maior os idosos porque eles já viveram a vida tridimensional e nós estamos retirando porque o grande dragão reclama por eles o grande dragão precisa deles e justamente esses contratos justamente eles estão acabando numa previsão que foi feita há muito tempo previsão essa que já era esperado foram se feitos inúmeros contratos simultâneos para encerrar de forma simultânea com uma ressalva de 5 anos sabiam que tem pessoas que já eram para ter desencarnadas há 5 anos atrás mas eles prorrogaram um pouco justamente para bater com alguns que iriam desencarnar daqui a 5 anos e eles vão desencarnar agora então eles fizeram assim aqueles que tinham 5 anos a mais eles jogaram para cá e os que tinham a menos eles prorrogaram justamente para manter uma forma linear para a absorção do grande dragão o dragão reclama o dragão precisa absorver esses e os maiores essas energias e todos estão sendo sugados em massa não eles não estão eles não estão naquela cidade astral linda que o kardecismo e a espiritualidade mostra não 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 eles não estão lá nas cidades astrais que eles que eles mentem e nem estão nesses ambientes escuros eles nem estão no astral na escuridão astral no abismo ou em qualquer lugar do astral eles são automaticamente tragados sugados pelo grande dragão que os reclama e justamente montou a retirada de forma estratégica salvo alguns contratos de exceção de exceção e eles foram muito mais enfáticos em dizer que hoje a real situação é que se ficar o bicho pega não se ficar o bicho come se correr o bicho pega a humanidade ela se encontra na frigideira ardente e se ela pular ela cai no fogo porque uma coisa que eles passaram pra mim que assim eu interpretei espero ter interpretado de forma correta foi que eles disseram que não adianta se esconder eles disseram não adianta se esconderem nós vamos buscar aqueles que nós vamos retirar eu entendi que seria a quarentena mundial as pessoas em casa para diminuir o foco a transmissão para de uma certa forma ficam todos presos dentro de casa para conter o vírus isso foi que eu entendi posso estar errado mas não eu senti a energia deles não adianta se esconderem porque quando vocês saírem nós vamos pegá-los mais ou menos a forma porque não adianta no dizer deles fazerem quarentena ou se esconderem do vírus ou do que está programado vocês o que eles diziam estão só prorrogando sofrimento prorrogando a dor as incertezas e quando ele disse quando vocês saírem nós os vamos pegar nós os pegaremos é que quando tudo voltar ao normal o vírus vai explodir o vírus vai explodir que no sentido que da quarentena não resolveria nada de nada essa quarentena iria resolver porque aqueles que estão com os contratos já assinados para ir embora nada vai segurar eles aqui era hora de ir embora foi isso que eu interpretei deles eles disseram não adianta se esconderem quando vocês saírem nós pegaremos é aquele digamos a quarentena está todo mundo resguardado guardado ali milhões de pessoas com seus contratos já terminando milhares de pessoas com os contratos já tipo assim contrato expirado contrato expirado contrato expirado contrato expirado contrato expirado situação digamos apenas resgate aguardando resgate aguardando resgate resgatar para levar para o plano astral porque eles mesmo foram enfáticos aqueles que não eram para que não são para ir embora esses não irão embora esses não irão embora mas temos um número avassalador de contratos expirados que vamos terminar vamos retirá-los e uma coisa que eu entendi que ele disse que por mais que as pessoas ou a humanidade prorrogue o resgate elas irão sofrer mais elas irão sofrer mais e uma coisa bem interessante que ele disse é que em consequência nós traremos levaremos trazer aqui na 3D o caos e uma coisa que ele disse muito forte é que ele disse que o fantasma da fome assombrar a humanidade eu comecei até a lembrar daqueles cavaleiros do apocalipse comecei meio que lembrar até deles lá na hora dos cavaleiros dos 4 cavaleiros do apocalipse eles disseram a fome será avassaladora aonde vocês moram nós vamos levar a fome e a miséria para desencarnarmos ainda mais o grande dragão clama reclama os seus ele está buscando energias e quando ele disse isso eu pensei na economia uma economia quebrada é aquele negócio que eu entendi se você se ficar o bicho come se correr o bicho pega ou se você pular da frigideira você vai cair na brasa é que quem está com o término do contrato vai embora independente se vai ficar em casa ou não eles vão retirar e uma coisa que eles vão fazer é destruir economicamente levando caos o desemprego levando a fome e a miséria entre as nações misérias as nações destruindo o máximo de pessoas o possível porque o grande dragão ele clama por energia interessante né isso é o plano astral não adianta se esconder você vê pelo lado os governos todos pensando no bem estar do povo e com medo da economia estourar mas eles fizeram tudo de caso pensado ninguém escapa de nós contratos encerrados contratos terminados vão embora e eu pensei quando eu estava com eles o número realmente de idosos que digamos está indo embora são contratos são contratos mais antigos mais velhos fora os contratos de exceção são contratos de pessoas mais jovens que já estavam no contrato irem embora nessa idade com o coronavírus ou não essas pessoas elas iriam desencarnar de qualquer maneira mas eles montaram um plano um alinhamento justamente para fazer isso tudo de uma vez só para facilitar a vida deles eu percebi eu vi que aquilo tudo estava vazio que aquilo tudo estava sem nada porque realmente o grande dragão está absorvendo tudo o que sai daqui eu estive frente a frente face a face com esses seres e eles foram muito enfáticos em dizer contrato é contrato e quem acabou o contrato vai embora então não adianta se esconder nós os pegaremos e eu entendi que quando voltar e gostaria de estar errado e muito errado que quando tudo for liberado e voltar haverá explosão de forma descontrolada excomunal e aí eles vão pôr em prática pra valer o que eles haviam medido e aí é onde seus pais seus avós irmãos irmãos seus filhos que vierem a desencarnar já está assim acontecendo deixarão de existir por toda a eternidade e até mesmo seus eu superiores deixarão em algum lugar no cosmos de existir acabar a única maneira de você coexistir junto da sua trindade cósmica é através do seu encontro com o despertar cósmico real aquele que você não levanta salvadores não levanta deuses você não levanta seres superiores a você não é aquele que você entende que aqui nada lhe pertence embora você usufrua mas que nada lhe é seu nada nem pessoas nem animais nem objetos materiais nada lhe pertence o mundo não tem nada que lhe pertence você nem pertence a este mundo você nem deste mundo você é é a única maneira de você continuar a existir dentro do seu eu maior que existirá dentro do seu eu superior e vocês continuarão existindo numa escala gigantesca avassaladora de consciência em seres cósmicos eles estavam falando sério eles estavam falando sério e eu estou falando sério fiz esse vídeo no escuro para trazer um pouco de uma percepção astral para você meu amigo e minha amiga para que você pudesse perceber ou perceba aonde nós estamos faço esse trabalho para que vocês cresçam esse trabalho já disse um milhão de vezes e vou repetir ele não é meu não sou o autor desse trabalho ele é um trabalho de seres de outros lugares de outras realidades eu percebo que até mesmo os governos estão sendo usados para manter o povo em casa justamente para quebrar as economias a economia mundial trazendo a fome trazendo a tragédia de todas as esferas para a humanidade e aí solta o povo e aí a enfermidade leva os contratos terminados por isso muitas pessoas não vão nem sentir digamos mas outras vão embora e essa é apenas a primeira leva de eventos que virão acontecer eventos um sucedendo atrás do outro e o mundo não será mais da mesma maneira ele não ele não vibrará mais da mesma forma evento atrás de evento até o desligamento da dimensão 3D e acredite vocês não vão passar pela transição planetária ela nem existe o máximo que vocês podem ir é pra mim e eu vou revelar algo de mim para vocês eu irei agora revelar algo de mim a nova terra 2.0 pra vocês ela não tem sol ela não tem dia mim não tem dia ela não tem sol ela é 24 horas noturna como vou revelar uma outra informação que era pra ser dito na série linhas temporais que quando eles criaram isso daqui não houve aquela parte Deus criou a luz e as trevas e viu que era bom e separou a luz e as trevas nunca teve isso no começo deste mundo há muito tempo quando iniciou-se esse mundo era noite era 24 horas assim escuro sim não tinha sol no firmamento não era noite aí foram se passando se as eras e eu já contei eu já expliquei pra vocês o que são eras foram se passando se as eras e começou a ter uma penumbra 24 horas depois um pouco mais claro tipo uma luminosidade de 9 horas da manhã e atual e temos a configuração atual e nem é noturno é noite é penumbra desta forma é lógico que você terá habilidades de ver no escuro percepções maiores mas vão se habituando com a escuridão de mim é não tem aquele céu azul maravilhoso que as religiões pregam dos céus e nem a espiritualidade não tem mesmo então onde eu falo pra vocês a única maneira de coexistirmos continuarmos a existir é justamente através do desapego e da neutralidade religiosa para conseguir voltar para a casa e acredite o lar é escuro o universo é escuro embora tenha suas nuances de cores mas ele é escuridão todos somos seres da escuridão apenas eles criaram aquela aquela lavagem cerebral psíquica o que que eles fazem eles falam pra você olha a escuridão só habita seres que não presta os demônios os inimigos estão na escuridão corra pra luz corra e aí eles montam um cenário tudo bonitinho um céuzinho azul pássaros voando aquela brisa aquele gramado verde aquele lago pessoas de branco e elas venham com os braços abertos venham venham nós amamos nós nós amamos vocês nós amamos muito vocês queremos protegê-los vocês não sabem o quão nós queremos protegê-los tem que você tem que entender artimanha astral como funciona o plano astral é por isso que eu fiz esse vídeo hoje desta maneira para lhe mostrar como é o plano astral e que os espera fora daqui porque eu faço esse trabalho para expandir a sua mente expandir a sua consciência trazer a você uma verdade nua e crua para que quando você desencarne você saiba exatamente o que deve ser feito e não esperar e não esperar que algum ser vá lhe salvar na hora H ninguém te salva você é seu salvador é você quem se salva como eu não tenho nada para te vender como eu não quero te vender nada você para mim não é um possível cliente ou um comprador dos meus produtos então eu não vou passar a mãozinha na sua cabeça para te agradar para você comprar coisas de mim cursos livros apostilas bugigangas não não eu não tenho esse interesse em você e nunca vou ter esse interesse em você não você para mim é mais do que isso é mais do que um cliente você para mim é um ser cósmico real e é por isso que eu faço esses vídeos para poder fazer vocês questionar essa realidade bom meus amigos é um vídeo de reflexão passei por essa experiência fui lá conversei com esses seres e agora eu quero que você medite que você faça sua reflexão faça sua autoanálise Marcelo eu tenho que fazer uma autoanálise de mim faça sua autoanálise corra atrás busque poxa eu já gravei mais de mil vídeos embora não tenha os mil vídeos mas foram mais tem mais de 600 eu ainda insisto porque eu ainda acredito em vocês desculpem a forma tanto quanto sombria poxa assim Marcelo não dá até mal estar não não quero te dar mal estar eu quero te trazer para a realidade quero te trazer porque é real eu quero te preparar porque é real não ficar contando historinha angelical para você para me ganhar seu dinheiro não não eu quero te trazer para real se você gostar ou não gostar não me importa essa é a mensagem ela está sendo passada tá bom um forte abraço a todos vocês muita paz e muita luz meus grandiosos guerreiros cósmicos creatures of the night criaturas da noite o bom desse trabalho é que eu ajudei a quebrar muitos tabus ou más formações de informação sobre a escuridão seres das trevas os dracos que antigamente eram os demônios Jovai é malandro ele não se mostra a sua forma mas ele põe a forma deles como os demônios os que vão atentar você para que o shapeshift deles a forma angelical deles peguem vocês são malandros esses seres mas vocês já estão acordando para isso um forte abraço muita paz muita luz meditações e que o cosmos e o universo esteja sempre com a gente tá bom muito obrigado gratidão imensa pare pense reflitam e analise esta é a mensagem que eu humildemente como um amigo e irmão de vocês deixo para todos que me assistem nos chamados a despertar ou no Marcelo Marinhos Consciência Cósmica Tchau Tchau Pessoal Obrigado.